Bom, nós estamos de volta aqui na Avenida Murumbi, no bairro Planalto Após uma denúncia dos moradores aqui desse local Referente a um pó de brita que foi jogado aqui pelo DR Eles reclamaram, questionaram Porque esse pó de brita acabou trazendo transtorno para eles Esse pó estava adentrando nas casas aqui E trazendo ainda mais prejuízo, prejudicando a saúde dos moradores aqui Eles questionaram, reivindicaram, cobraram que fosse tirado esse pó de brita aqui Que a rua aqui fosse pelo menos molhada uma ou duas vezes no dia Para evitar que essa poeira adentrasse em suas casas Como nós mostramos nas imagens e também conforme a reclamação do Henrique Que é morador aqui próximo Essa poeira estava adentrando em suas casas As calçadas aqui estavam completamente tomadas por essa poeira Nossa equipe de reportagem buscou uma resposta A Secretaria Municipal de Obras quanto a essa situação Mesmo não sendo eles que fez esse serviço aqui Que jogou esse pó de brita O Ezequiel Cassol, que é Secretário de Obras Se comprometeu em vir aqui e retirar esse pó de brita E como vocês podem ver, como vocês vão acompanhar as imagens Esse trabalho foi feito A Secretaria de Obras veio por aqui Retirou todo esse pó de brita Hoje a rua está assim Ela está cascalhada Enfim, foi feito um outro trabalho aqui Eles até fizeram um outro quebra-mola Aqui na frente Enfim, o problema aqui dos moradores Por enquanto diminuiu Pelo que vocês podem acompanhar também O caminhão-pipa passou por aqui Deu uma amenizada na poeira E agora realmente está mais tranquilo Para os moradores aqui da Avenida Murumbi No município de Rolim de Moura Com as imagens de Alex Feliciano Mário Jensen Para o jornalismo da SIC TV